De 2002 a 2016, os tributos recolhidos cresceram 223% nesse período, enquanto que a receita líquida cresceu 140%. Então, nós vemos que, além da carga ser alta, é uma carga que vem crescendo ano a ano, em percentual de receita. O próximo slide, a gente mostra qual é o padrão de rentabilidade em margens de EBIT das empresas de telecomunicações aqui no mundo. O Brasil, vocês podem ver que está lá no finalzinho. Esse gráfico é um gráfico que é produzido pelo Mary Lynch, o book deles, que eles fazem de telecom. Então, se a gente pegar há dois anos atrás, nós estávamos lá em penúltimo lugar. Conseguimos avançar com o esforço das empresas, do setor como um todo, de tentar conseguir rentabilizar um pouco mais, tendo em vista o vultoso investimento que é feito. E aqui é um outro slide que a gente costuma mostrar, em que fica claro a rentabilidade, o retorno do investimento do setor de telecomunicações. Enquanto você tem aí a taxa Selic, se bem que esse vai até 2016, ainda estamos aí no patamar de 13%. Hoje já está menos e com tendência de queda. Mas o nosso setor de telecomunicações, no gráfico vermelho, mostra o retorno do capital investido em telecomunicação, caindo, caindo, caindo. Bom, vou falar um pouquinho agora da evolução do setor desde a Lei Geral de Telecomunicações. Bom, nós passamos de um cenário, como todos sabem, isso que eu vou falar é óbvio, mas é bom a gente lembrar, de um cenário de monopólio estatal, sem competição, preços elevados, baixa infraestrutura, ofertas indisponíveis e telefone fixo, o pouco que se existia eram ativos, que você colocava no inventário, você comprava, punha como ativo no seu imposto de renda. E passamos depois do processo de privatização, com a reforma, com tudo, para um processo de competição, alta competição, redução de preço, ampliação da infraestrutura, maior quantidade de ofertas, ampliação da telefonia fixa, surgimento da telefonia móvel, que depois conseguiu avançar de forma muito significativa na universalização também da voz móvel, através do pré-pago. E nós tivemos um cenário de pujança que é indiscutível, o que aconteceu em telecomunicação, com a infraestrutura de telecomunicação no país. Porém, a demanda, agora, o desejo da sociedade, o interesse da sociedade é outro. O interesse da sociedade não é mais voz. O interesse da sociedade é a internet, é dados. Quanto mais oferta, ainda não é suficiente. Hoje em dia, isso que é muito interessante a gente observar, não existe um problema de demanda, não existe um problema de oferta do serviço. O que nós temos é um problema muito grande de renda, que nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Mas aqui, esses dados são dados da Cisco, de previsão, e aqui, basicamente, ele diz o seguinte, que, de 2016, nós estamos com um percentual de população utilizando a internet, seja por diversos dispositivos, da ordem de 65% da população. E vamos chegar a 2021, com 83%. Os dispositivos de conexão per capita eram, em 2016, da ordem de 2,4%. Aí estamos falando de celulares, de tablets, do que for, e em 2021 vamos chegar a 3,4%. A velocidade média estava por volta de 11,2 megabits, e 21 vai estar em 21,3%. A variação do tráfego per capita mês, da ordem de 11 giga, vai passar para 25 giga. Isso em 2021, que é daqui a pouco, a gente já fecha os olhos e já acorda em 2021. Então, existe uma demanda brutal da sociedade, não só das pessoas, como das empresas, de todos. Esse é o cenário atual, seja da banda larga fixa ou da banda larga móvel. Então, na banda larga fixa, nós estamos falando que o Brasil, esses são dados super recentes, que saíram da Anatel, o Brasil conta com 27,4 milhões de acessos de banda larga fixa, o que equivale a uma densidade por 100 domicílios de 40%. Nós vemos claramente a diferença regional desse tipo de densidade, como nós estamos na região centro-oeste com 43,9, na região norte com 19,7, região nordeste com 18, sudeste com 54 e sul com 46. Então, nós vemos que nós estamos longe de atingir o desejável, e ainda nas regiões mais pobres, como região norte e região nordeste, nós estamos com um patamar muito abaixo do cenário até de São Paulo. Quando entramos na banda larga móvel, nós temos aí um cenário um pouco diferente, porque nós temos uma cobertura disponibilizada para a sociedade, do conjunto das empresas, em 3G, estou falando de 3G, portanto, acessos que já permitem, terminais que já permitem o acesso à internet, em 5.030 municípios, cobrindo 98,4% da população. E nós temos na cobertura 4G, que está avançando muito rápido, nós estamos aí com 2.654 municípios, cobrindo 84% da população. Quando nós analisamos um pouco a relação renda e acesso, para a banda larga fixa, esse gráfico é para a banda larga fixa, a gente vê claramente que, só para explicar um pouco esse gráfico, é interessante, a linha horizontal é a renda média mensal das pessoas. E o gráfico da vertical é a penetração de acesso, a quantidade de acesso, o percentual de acesso da população. E aí nós vemos exatamente esse conjunto de cidades, de estados que se encontram no começo, aí citamos aqui o Ceará, o Maranhão, que são algumas referências, são os que menos acesso têm, justamente onde tem a renda mais baixa. Então, isso se refere, na hora que o Navarro explicou a questão das cidades que não estão sendo cabeadas, as cidades onde não tem fibra, que não tem infraestrutura ainda capilarizada de internet banda larga, são exatamente essas localidades onde a renda não é suficiente para o usuário, as pessoas chegarem lá e conseguirem comprar um serviço. Portanto, não se justifica investimento das empresas nessas cidades onde não há retorno. O que é isso?